então pessoal mais uma região de lagos vocês viram aqui dois belos exemplares olha aqui ó região de lago já até sumiu a zona de pressão de caça que eu fiz naquele lugar lá praticamente sumindo já tava uma pressão de caça grande nesse lugar aqui em torno desse lago grande aqui também é um bom lugar de caçar e agora eu vim para cá nesse trajeto que eu fiz aqui ó passando por esses lagos menores ainda vou passar por esses lagos aqui ver se eu encontro mais alguma coisa calma 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 não entra em pânico não entra em pânico eu sei que ela tem uma cor escura eu peguei uma dessa outro dia era cinzenta deixa eu ver se essa aqui também é vamos ver a acho que é cinzenta nossa melânica caramba que da hora que da hora cara que espetáculo o urso pardo melânica eu peguei outra desse nesse estilo aqui outro dia eu tava até conversando com o marcelo parceira o meu e um amigo grande abraço para selo e eu achei que era melânica né aí era cinzenta agora eu vi uma melânica achei que era assim sempre que lindo que lindo urso pardo melânico rapaz que caçada aqui em medvede taiga cara belíssimos animais incrível rapaziada belíssimos espécies aqui medvede taiga show de bola tá bom demais essa caçada aqui em medvede taiga que beleza que beleza e ainda por cima tem uma galhada bem pequena é tava com uma galhada bem pequena rapaziada é assim ó essa região que eu estou agora aqui é uma região de floresta mas também vocês viram que é uma área de floresta mas não é uma floresta totalmente fechada né você tem uma visão aqui a média distância que facilita até ali na casa dos 100 cento e poucos metros você consegue ter uma visão dentro dessa floresta aqui o se quando possível subir em cima da pedra para poder avistar melhor né o animal quando vocês estiverem usando um chamariz que eu acho que é o ideal seria você usar o chamariz para quem ainda não tem o chamariz dos animais respectivo dessa reserva eu recomendo caçar em outras reservas mais fáceis adquirir um pouco mais de conhecimento tentar pegar o chamariz de todos os animais e depois vir para cá que o chamariz aqui na pro meu estilo de caça eu acho que o chamariz aqui ele é é muito importante a questão de você fazer o animal vir até você tirar o animal de um lugar ruim você tá tendo pouca visualização para poder executar o abate rapaziada eu atirei no alce aqui agora meio rápido não deu nem tempo de começar a gravar porque ele tava começando a fugir pareceu que era malhado deixa eu dar uma olhada aqui e é que beleza que beleza que pena que eu não filmei o disparo rapaziada eu atirei muito rápido porque eu tava vindo aqui por esse lago aqui ó e eu tava atravessando por esse caminho aqui correndo ele deu um alerta de emergência e já tava ali querendo fugir eu fiz um disparo meio rápido mas vamos dar uma olhada aqui ó olha ai caramba rapaz mais um raro para o dia de hoje caramba rapaziada um alce fêmea malhado que lindo lindo demais e espetáculo terceiro alce malhado que eu pego e eu posso dizer que eu já peguei alce malhado em todas as reservas rapaziada eu peguei um em leiton lake peguei o com vale e agora peguei um aqui em meio de velho e taiga espetacular o caramba essa muca seu irmão me deu sorte com os diamantes lá de o com vale né com os lobos diamante você tá me dando sorte com animal raro rapaz que da hora Samuel valeu mesmo cara você tá me dando sorte aí com os animais raros o que beleza que beleza o show de bola eu tô nessa região aqui agora aqui ó desses lagos aqui e eu vim desbloquear algumas zonas de necessidades eu encontrei essa belezura aqui eu vou aproveitar pessoal e vou encerrar esse vídeo senão vai ficar muito longo mas tá animador tá animador caçar aqui em meio de velho taiga muito bom muito legal bom encerrando o vídeo de hoje agradecendo muito ao samuca Samuel filho do carlos lopes não é uma caçada é muito fácil né pessoal é o que eu falo assim né não é uma reserva muito fácil de caçar mas vocês viram aí que os caçadores mais experientes vão concordar comigo que depois que você começa a caçar aqui você vai aprendendo a a descobrindo mais sobre a reserva você vai encontrando pontos aonde você sabe olha 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 mais um lago e mais animais olha você vai encontrando pontos pela reserva que você encontra animais com mais facilidade então você não precisa ficar andando por muitos locais atrás de animais tem um macho ali também mas a galhada deve ser o level 3 pela galhada então assim vocês viram né deixa eu dar um zoom aqui na na e a parada aqui ó eu vim para esse lado de cá encontrei bastantes animais nesses lagos aqui aqui essa parte aqui de baixo também encontrei bastante animais aqui e aqui não teve muito não teve muita atividade animal por aqui essa região aqui ó eu ainda não explorei muito mas por ser região de lagos vocês estão vendo né que eu estou encontrando animais no lago aqui na frente algumas espécies de animais vocês sempre vão encontrar em alguns lagos é claro que aquela coisa né não são todos os lagos não é uma uma coisa assim que é 100% certeza que se você for no lago você vai encontrar animais eu estou fiz esse vídeo aqui para mostrar para vocês locais aonde vocês encontram animais com mais facilidade aqui em Medved Taiga e agora eu vou lá para o meu casarão dos troféus nós eu vou me despedindo aqui de todos vocês agradecimento muito especial Samuca pelo pedido de vídeo pela sugestão um grande beijo para você Samuka para todos aí na sua família e a todos vocês pessoal que acompanham meus vídeos, que assistem o meu canal muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação obrigado pela companhia vocês que participam nos comentários muito obrigado eu vou encerrando por aqui, fiquem sempre com Deus, a gente se encontra numa próxima oportunidade, num próximo vídeo, até lá Tchau 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 Tchau